Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai participar do caça, tesouro Olha ali Assistam pessoal, o vídeo está aí no canal De que a gente conhecer a casa da bruxa Agora vamos procurar Vamos de novo por essas flores Não me perde Pessoal, eu li errado É porque tem esse muro aqui Fica fazendo em volta Aqui Emily 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 Está escondido tudo na plantação Meu Deus, o Denny está tudo sujo pessoal Olha isso aqui Onde ele foi se enfiar Olha a Emily Olha o trem Olha o Denny Onde ele foi se enfiar E olha ele que bonitinho Mas vamos continuar É para ver se tem mais tesouro Pessoal Olha o que eu achei O Fred O Fred E o Davi Olha a Zoe Eu conheço o nome de todas as pessoas Que lindo Será que tem mais Pessoal Depois Eu vou brincar com a Peppa Eu juro Eu juro Vai brincar né Pessoal A gente ainda vai ficar procurando Porque tem mais Tem mais Eu acho que tem Pessoal Olha onde que eu vi O Davi O Davi Eu já fui correndo Eu já tinha visto Pegou assim Eu já tinha visto A carinha do Fred Pessoal O Denny O Davi O Davi O Davi O Davi O Davi Achei 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 Vamos ficar procurando Ainda Essa aqui é a Rebeca Olha é muito bonitinha Aqui Nossa Tava nunca tava no quadro Esse é o Pedro pessoal É O Pedro Olha pessoal Aqui ó Olha que bonitinho Ele dando aquele óculos Essa aqui é a Rebeca Que eu peguei Vamos continuar procurando Sim Acho que tem mais Pessoal Eu tô muito feliz Eu tô emocionada De encontrar Que depois eu vou brincar Eu tô emocionada Pessoal Você ficou feliz De encontrar os bonequinhos Da Peppa amor Sim Ela gosta muito da Peppa Quem conhece a Tati Sabe que ela ama As coisinhas da Peppa Ela teve aniversário da Peppa Ela teve as coisinhas dela Da Peppa os brinquedos E ela tá muito feliz Ela tá chorando De felicidade e de emoção Porque ela ganhou Os personagens todos da Peppa Sim Tô emocionada Você tá emocionada Meu amor Sim Eu tô emocionada Mamãe ama muito você Eu também te amo Mamãe ama muito você Eu tô emocionada Mamãe ama muito você Eu tô emocionada Agora eu vou ir Mas eu tô emocionada Que depois eu vou brincar Depois vai brincar Vamos brincar Vou brincar A KENDY A KENDY A KENDY A KENDY Você viu? Edmo Quase igual a ele Certo é o Edmo E a Candy, olha, pessoal, acho que vamos continuar procurando. Vamos procurar. Opa, 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 Suzy. Opa, opa, Suzy, pessoal. Candy e Suzy. Esse aí é o Richard. É o Richard. Pessoal, deixem seu like e se inscrevam no canal. O Davi tirou os dois pequenininhos. Eu tirei Suzy e Candy, o Edmond e o Richard. Que lindo. Pessoal, agora a gente vai procurar o último. O mais difícil. Achou? Pessoal, vou abrir. Pessoal, não dá pra saber quem é ele. Ele tá com uma máscara. Pessoal, não sabia que ia ser tão legal assim. Vocês amaram? Feliz dia das crianças, Tatá e Davi. E feliz dia das crianças, pra todas as crianças que assistem a gente. A gente ama muito vocês. E eu achei que não ia ser tão legal, tinha que iria ter menos o bonequinho da festa. Muita coisa, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.